Música E aí galera, agora está começando mais uma noite do Festival Preamp, Conexão PE 2019 com as bandas Uscafussu, Cássio Oli, Lua Marte, Dijanira, Verdes Valteriano e, para fechar a noite, a gloriosa banda do Ave Sangria. Eu sou Átulo Zapata e vou acompanhar com vocês essa linda noite do Festival. Música A pele me tapei cedo, o cheiro me eleve E aí galera, a gente está aqui com a banda massa, vinda de garanhuns, não é isso, Efraim? Tocou no Festival, com uma super apresentação, todo mundo curtiu, todo mundo dançou. Vocês trazem muita cúmbia, muita lambada e tal, a galera dançou, bailou. Em que vocês se espelham para trazer esse ritmo, essa guitarrada, essa ideia? Conta aí. A gente ouve muita coisa, a gente ouve cúmbia, lambada, ritmos caribenhos em geral. Tem alguém especificamente que vocês se inspiram e tal? A gente tem muito, assim, a gente tem os mestres da guitarrada, né? Pessoal do Pará, né? Pinduca, Veste Vieira, Aldo Senna, né? Até Cacau Góz, a gente também tem isso aí. Então, isso tudo fez parte, por exemplo, da nossa infância. Isso fez parte da nossa infância, esse homem cresceu ouvindo isso. Eu tinha um tio que também tocava, não era nem gaita, era vialejo. Tocava vialejo, batia dois acordes ali e fazia esse som. Então, assim, quando a gente resolveu fazer essa banda, que foi a de Tiago, ele falou, velho, vamos fazer uma coisa dançante, pegar música latina. Eu falei, poxa, por que não? Aí, quando a gente foi pesquisando o que era que tinha atual, né? A gente tinha a Academia da Berlinda, né? A gente tinha o Cacho Contemporâneo fazendo também esse. Então, meio que foram as pessoas, assim, as bandas que é próxima da gente. Olha o resto da Cafuzela! E diga uma coisa, o que é que a gente pode esperar dos Cafuzes pra 2019? Disco, clipe, show, disco, disco, disco. Vamos ver o resultado mais tarde, né? Pode ser, qual o nome do disco, já sabe? Pegando Fogo é o nome do disco. Pegando? Agora foi Pegando Fogo. Tem que ser o nome das músicas, né? A gente combina muito com o estilo, com a estiga, né? Com a alegria da gente que a gente passa nos shows, né? Essa estigação faz tudo a ver. Galera, a gente, eu acho que vocês trouxeram muito valor ao festival. Então, de parabéns, a galera curtiu. Eu curti pessoalmente, particularmente eu curti também. Então, de parabéns, beleza, galera? Obrigada, de satisfação. Valeu. Vocês trazem uma psicodonia, né? Dos anos 70, tem muita influência ao seu, né? Sim. Do Lacordes e tal. E aí, explica um pouco como é trazer, pros tempos atuais, essa ideia dos anos 70 e tal. E aí? E tal? O que é que a gente pode esperar aí pra vocês, nesse ano 2019, depois do palco do Pré Ampo? O que é que a gente pode... A galera que quer curtir a banda de vocês, o que é que pode esperar? A gente espera ganhar, né? Eu não sei o que os outros esperam. Eu espero ganhar. Eu também espero. Eu também. Tô brincando, tem muita gente boa, véi. Tá foda de concorrer com essa galera. Se eu ganhar, meu irmão, vem que privilégio. Oxi, eu quero ganhar, doido. Oxi. Mas eu não ganhando também, já é vitória já. Foi muito foda. A gente tá com um single pra lançar aí, tá nas vibes. E vamos nessa, a gente tá com um single pra lançar. Quando é que sai? Então, não posso dizer... Relaxa o bigode. Tem um disco aí que a gente já tá gravando, vai começar a gravar, na verdade. E a gente tá com as coisas aí em projeto. Mas independente de... Se a gente ganhar o prêmio, a gente começa a gravar, inclusive. O que vamos modular dessa vez? Cenas para o Pró. Então, galera, eu sou amigo de alguns dos integrantes. Estou super lisonjeado com a apresentação de vocês. Eu acho que o Pré-Up também. Agradeço aí a participação de vocês. Foi um prazer, beleza? Um café frio e um amor quente Saudade ao nome do meu proberto Com seu cheiro me deito Eu tento me abraçar O que tenho que fazer Pra você me achar Foi maravilhoso o show de vocês. A galera, eu... Pô... Não sei nem o que dizer, na verdade. Porque saíram tão aplaudidos pelo público, né? O pessoal aqui nos bastidores também. Vocês já viram essa banda tocando. Pô, eu saí de lá agora. Vou entrevistar eles. E aí, como é que foi tocar Nesse palco, o Pré-Up 2019 Num palco tão legal Com uma estrutura tão legal Uma visibilidade tão boa Conta aí, Afonso, Joyce Ó, eu acho que se alguém me dissesse Há dois anos atrás Que eu ia tocar a primeira vez aqui Num palco, no Caio da Alfanga A galera ia cantar a música da gente Eu não acreditaria Mas isso vai acontecer hoje, né? A gente fica muito feliz, de verdade É como a gente disse, né? Tocar no Pré-Up Já é uma satisfação incrível E ter uma galera cantando nossa música E aqui no Recife Antigo Eu acho que é isso Não tem coisa que pague Não tem coisa melhor Mas, Joyce E é uma responsabilidade, sabe? Tocar aqui no Pré-Up 16ª edição já E, assim, os outros artistas São muito bons, assim Estão num nível muito bom Então a gente tinha que dar o nosso melhor Então foi uma responsabilidade muito grande pra gente Foi uma alegria, né? O pessoal veio, curtiu muito Dançou, cantou Pra gente foi uma felicidade Qual a influência de você, Joyce? Pra trazer uma ideia meio pop, meio folk Explica aí pra gente Isso, isso, folk, né? Como essa nova MPB que tá surgindo aí, né? Ana Vitória Tiago York Ana Vilela Outro eu Então a gente A gente é o nosso estilo A gente sempre gostou muito de ouvir Então a gente acabou tendo eles como referência A gente gosta muito, né, Afonso? É massa que surge uma cena, né? Acho que isso que se fala da nova MPB Acho que isso foi uma coisa que surgiu tão espontânea Justamente por essa galera da geração da MPB Mas que tá fazendo a coisa de um pouco indiferente Trazendo a referência do folk Que tem essa pegada com o violão E ter o bumba, assim E a gente curte muito isso E não podia ser diferente Quando a gente for na hora de compor Então a gente fica muito feliz De tá surgindo uma cena forte Com outros artistas tão bons Mas no mesmo segmento Supreme Up 2019 Loa Marte com vocês Satisfação Valeu É mestre de fanfarra, né, mano? De banda de fanfarra e tal Como é trazer essa ideia Essa musicalidade particular Pra cena contemporânea, mano? Explica aí A gente tem uma cena De bandas marciais Muito forte no estado Por que que pareça Mas ela é muito linchada E assim, acontece Muitos campeonatos Mas ficam entre as bandas Então É uma forma de Mostrar mais Como essa cultura É a gente botar ali Em cima do palco Botar uma guitarra Deixar com som mais pop Porque assim, uma releitura Certo? Sempre bebendo aí Naquela cultura tradicional Das bandas marciais Em 2019 A gente tá pra lançar um EP Já mais das músicas Já foram gravadas Mixadas A gente tá terminando Só uma, na verdade Só mais uma Pra gente lançar aí Em breve Sai quando? Tu sabe já? Acho que é Nesse primeiro semestre Sai Primeiro semestre Mano Foi uma satisfação Eu agradeço Eu agradeço pra caramba O público agradeceu O festival também Só ganhou Com a sua apresentação E espero que Rindam bons frutos Pra sua carreira Beleza, mano? Obrigado Ai galera Eu tô com a banda aqui Que acabou de ser apresentado De janeira E foi massa A apresentação de vocês Eu queria saber de vocês Como foi essa experiência De tocar No palco do Preamp 2019 Vocês que foram A última atração da noite Foi um prazer Boa noite primeiramente Pra todo mundo aí, né? Boa noite Boa noite Foi muito massa, né? Você tocar assim Pra várias pessoas E você sente a A emoção de todo mundo É uma coisa incrível E o Preamp Aí dando essa oportunidade Pra gente, né? Caralho Massa E Eduardo Explica aí Como é que a gente Pode entender o som de vocês Essa junção do mangue Com ritmos um pouco mais românticos Explica aí Como é essa junção É, a gente quis trazer Um quê regional Pra as músicas da gente Que geralmente São românticos Com as letras românticas, né? A gente quis fazer essa junção De pegar o maracadu E mescalar ele Com um pouco de brega Com um pouco de chachado Com um pouco do coco Que assim que tudo Vai se encaixando, né? E fazer esse som diferenciado Um som mais dançante Com um som alegre Massa Eu queria saber agora Qual é a ideia de vocês Pra 2019 O que é que vai acontecer Na banda O que é que a gente tem De shows Pra galera dar uma sacada No som de vocês Massa Em diante Um spoiler, né? A gente já tem, né? O nosso EP Que tá no YouTube De Janeiro De Recife Pode procurar Vai gostar Quatro músicas muito boas E agora É gravar mais músicas Continuar divulgando Pela internet Fazendo show Quem quiser inclusive Chamar a gente Estamos aí Muito obrigado Aí galera De janeiro aí Pra vocês Acompanha aí Quanta coisa foi Preciso saber Quanta coisa foi Preciso aprender E aí galera Eu tô aqui com Essa figura aqui Ilustre Almir Do Ave Sangria Que fez um espetáculo A noite mais esperada Me diga uma coisa Como foi Tocar nesse festival Eu sei que rolou Roda Punk Todo mundo aplaudiu Todo mundo pulou Todo mundo gritou E um público jovem Almir Como é Trazer O som de vocês Pro festival Preamp Que De uma certa maneira O público é jovem E vocês De uma data Tão específica De outrora Trazendo um som Novas músicas Como foi pra você Tocar nessa noite Tão memorável Em primeiro lugar Felicidade Felicidade E a alegria De estar Fazendo um show Pro pessoal da Amp Afinal de contas Em 2005 Eu fiz um show No preamp Com o Breno Lira Com os meninos E depois Fiz parte Da coordenação Da Amp Passei uma temporada Fazendo parte Da coordenação Da Amp E pra mim Quando eu soube Dessa homenagem Porra Eu jamais ia esperar Tudo isso Que está acontecendo Porque naquela época Inclusive Você vê que o pessoal Não conhecia A sangria A juventude Ainda não conhecia Muitas coisas Que diziam Que iam trazer Felicidade Na minha vida E eu não estava vendo Comecei a falar Começamos a falar Dessas coisas Por isso Por isso que a juventude Se identifica tanto Porque são Coisas Que fazem parte E fizeram parte Da nossa existência Então O que a gente fala É o que a gente viveu A gente conversava muito Sobre toda essa proposta De felicidade Que o sistema Vende caríssima Para as pessoas Sem nenhuma garantia E que a pessoa Vai ser realmente feliz Porque é uma felicidade Vendida de fora Para dentro Quando a gente Precisa desenvolver Uma felicidade De dentro Para fora A partir do que a gente é Para o que a gente expressa O contrário Fica meio complicado Porque a gente fica O tempo todo Dependendo Do que acontece fora Do que aprovam Ou não Do que a gente é Ou o que a gente faz Você está falando aí Da juventude Que isso nunca vai acabar Eu acho Maravilhoso Acho que a homenagem Foi acertada E fechou o festival De uma forma Maravilhosa Grandiosa Com músicos Grandiosos Vocês estão de parabéns Mais uma vez E agora Com um CD novo Com música nova Eu estou mais Mais admirado E também é um presente Para mim Porque em janeiro Eu fiz 70 anos 70 Então 12 presentes Logo no começo do ano Essa homenagem Do preamp E ter me matriculado No semi Para estudar guitarra Com o Breno Lira Adoro estudar Nunca parou De estudar Olha Aprender É a coisa mais sábia Que a gente faz na vida O professor ensina E o sábio aprende E a gente não deixa De aprender nunca Nunca a gente vai fechar O círculo Do saber Nunca Ainda bem Sábia Sábia Legenda Adriana Zanotto